E aí galerinha, olha o cara da carrinha vindo, hein? Não é um vídeo de domingo, mas esse aqui ficou em alto nível, hein? Bonitão, bonitão, hein? Fênix Studio. Ah, a dona da Fênix também vai querer o quê? Fênix Studio. Topi. Porque já tinha câmera dentro da case, mas eles deixam assim. Vamos lá, vamos impulsiva só. Não é muito. Ah? Deluxe. É, isso sim, velho? Que olho lindo. Não, obrigada. Um mais lindo que o outro, hein? Ah, tem bom gosto pelo menos, uma Daytona aí, ó. Ah, moleque. Vamos mostrar um pouquinho a fida aí. Vem por cima só. Vou enfeitar muito, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, caraca! E o carrinho ali, né? A teta é rebaixada. Vamos lá. Ah, sangue. Vamos lá. Sei que, sei que se passa a nessa. O que é isso? 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 O que é isso?